Boa dia! Boa dia, Boa dia! Ela tá de vestido, vai ser vestido de nove meses É, de nove meses, é Ainda serve? A gente se colocou um short por baixo Esse cabelo é muito louco Vamos pro chão Vamos ver se esse vestido serve mesmo Ou se tá pequeno Tá pequeno Virou uma blusa Virou uma blusa esse vestido Lá vai ela Lá vai ela Você tá comendo ovinho? Um 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 Ai Você não tem explicação Você não tem explicação Mais um Um Mais um Daqui a pouco sai tudo Ela tá engolindo Ela não tá mastigando Lá vem meu cabelo Um Ai tão bom lavar cabelo né gente Engraçado que quando eu tô grávida O cabelo fica mais seco Porque meu cabelo é muito oleoso E ai eu consigo lavar Tipo De três em três dias Sabe? Quando eu não tô grávida Eu tenho que lavar dia sim e dia não Porque eu lavo um dia no dia seguinte Já tá oleoso E no outro dia tá impossível Que que é isso? Um neném? Ah Tá com uma calça nada a ver com o vestido Porque foi o que eu achei E tá frio lá fora É só pra gente entrar no carro A gente vai fazer o teste do Covid hoje Covid Né amor? Covid Facebook Youtube Aí a gente vai fazer Porque a gente viaja semana que vem E aí essa semana Eu vou ficar O máximo em casa possível Sair só quando necessário Pra não correr o risco de pegar né? Durante essa semana Então Quarentena Nessa semana eu praticamente não saí Só fui em lugares tipo supermercado Alguém tá tentando pegar a câmera Né? Adora pegar um sapato Não Deixa o sapato aí Deixa aí Ó Ela tá de botinha Olha isso Olha esse pedinho de bota É Mas é isso Tamo lá indo fazer o teste Colocar aqui meu tênis Enquanto eu ainda consigo colocar os meus sapatos Ela vai pegar a ração Ela vai pegar a ração Ela vai pegar a ração Ela vai direto na ração dos cachorros Por isso que a gente teve que colocar essa Essa Porteirinha aqui Essa grave Olha lá Isso aqui é ração né? Que gosto Que gosto será que tem essa ração Pra você querer tanto comer? Eu queria água Água? Você quer água? Eu te dou água Chegamos aqui pra fazer o teste A gente tem que usar máscara Mesmo sendo dentro do carro É um teste Drive in Drive in? Ah né? E a gente passou A gente vai passando por várias tendas Assim Aí a pessoa vai direcionando Pra onde que a gente tem que ir Oi meu amor E aí agora a gente tá na fila Não tem muita gente Tem um, dois, três, quatro, cinco carros Seis, sete Sete carros na nossa frente E aí eles vão separando assim ó Tipo tem as tendas Aí você vai passando Vai entrando na fila No número que eles falam lá pra você E aí a gente completou Um formular online Tipo formações básicas assim Você tá tendo algum Algum sintoma Nome, ingresso, e-mail Aí no final eles perguntam Se a gente pretende tomar a vacina Ou não Quando tiver né E é isso Aí agora a gente tá aqui esperando E aqui é gratuito Não precisa marcar horário Se você quiser marcar pode Mas não precisa É só vir E aí hoje é até as duas da tarde Agora são cinco pras duas Então a gente chegou Já no finalzinho A gente recebeu um papelzinho aqui agora A moça veio falar Que eles tão dando ajuda assim Pra quem tipo Perdeu emprego e tal Que não consegue pagar Que não consegue pagar Ou aluguel Tem um telefone aí pra quem quiser Pra quem for de ir tá É... Conta de luz Essas coisas E aí pode ligar lá Eu não sei como funciona Mas... Ela disse que... Tipo é uma ajuda financeira Digamos assim É... É... Pegou a mão Para você Aqui você tá Um... Dois... Dois... ... Três... Está rindo Ela riu eu também Todo mundo tem um vanzinho Tá É... É... Obrigado Obrigada! Oh, você desligou o carro, me dá a cheia Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Meus olhos são água Oh, meu Deus! Parece que veio até aqui na garganta Está ameaçada! Eu estava rindo E eu não podia parar de rir Está me fazendo cair! Não! 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 Meu Deus! Isso foi uma sensação tão desesperada E agora eu sei o que o cara está falando Você não pode descrever isso Eu nunca tive algo assim Olha o que chegou! Yey! Meu outro pacote da Shang Veio rasgado, ó Eles passaram fita aqui Mas não deve estar faltando nada, não Eu espero, né? Nossa, mas que rasgo, hein? Olha! Tamanho! Vou abrir para conferir Aí chegou Tinha outro pacote também Mas esse é de cliente E na porta tinha três pacotes do Amazon Tudo no meu nome Nem lembro o que eu comprei Melanie está na soneca dela Até agora, por sinal Eu tive que colocar ela para dormir 4h30 Já são 6h45 Daqui a 15 minutinhos eu acordo ela Ela acorda sozinha, na verdade Mas porque senão ela não dorme às 9h Então eu não deixo ela dormir demais Nesse horário E eu estava abrindo as roupas da Shang E aí que chegaram Mostrei algumas no Instagram E agora eu estou editando um videozinho que eu fiz Com a primeira caixa que eu recebi Não com essa agora Tô tentando editar para o Reels É que eu não sei fazer esse negócio de Reels Então eu estou apanhando um pouquinho aqui Estou editando no celular Mas... Vai dar certo Vão lá no meu Instagram depois Para assistir Se você ainda não foi Se eu já tiver conseguido postar É difícil editar Mas... A gente vai conseguir Eu gravei vários São... 11... 11 roupas Então é muito... Muita roupa Eu acho que vou ter que dividir em dois Porque o Reels são só 15 segundos Não são? Ai, gente... Tô... Tô muito ultrapassada com essa nova tecnologia Oi, Joy Nossa Senhora Calma aí Ai, eu só falei oi Você já tá bem, né? A gente já pode tirar isso Já cicatrizou Hã? Não é? Já pode ser livre Feliz novamente Hum... Lourizinho Olha o Fox deitado ali em cima Ô, o Yoiô Eu desliguei a câmera Ela acordou No mesmo segundo Não foi? E esse cabelo todo maluco Eu ia lá Hã? Obrigada, meu amor Obrigada Você pegou pra mim? Ó o cabelo todo doido Todo doido Meu amor Que isso? Você me dá um beijinho? Ai você é muito preciosa Não coloca na boca Quem chegou? Eu Sai, sai, sai Toca de beijos O que você vai fazer com a sua? Muito obrigada Quem tá tomando banho? É Duju Pãe de espuma Olha quanta espuma Que delícia Que delícia De novo? Wow 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 Tchau, tchau.